Olá, pessoal! Na aula de hoje, eu vou ensinar pra vocês a folha tripla em crochê. Vamos lá, então! Iniciamos com seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. E mais uma correntinha pra gente virar. Seguimos preenchendo essas seis correntinhas com pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos baixos. Seguimos com duas correntinhas. Uma, duas. Viramos o nosso trabalho. Agora, vamos fazer a primeira lateral da primeira pétala. Vou fazer um ponto baixo. No ponto seguinte aqui, eu faço um meio ponto alto. No próximo, vou fazer um ponto alto. Seguindo com mais um ponto alto. Reparem que por baixo desses pontos, eu já estou escondendo a minha linha aqui do começo. Continuando aqui, eu vou fazer mais um meio ponto alto. E um ponto baixo. Esse pedacinho de linha que sobrou aqui, eu vou cortar. E vou continuar a minha folha aqui. Faço mais uma, duas correntinhas. Em cima do primeiro ponto baixo que eu fiz aqui, ó, eu vou fazer outro ponto baixo. Seguindo. Vou fazer do mesmo jeito que eu fiz nesse lado aqui. Fiz um ponto baixo, então, vou fazer um meio ponto alto. Um ponto alto. Dois pontos altos. Um meio ponto alto. E um ponto baixo. Pronto. Terminei a minha primeira folhinha. Vou finalizar ela com um ponto baixíssimo aqui nessas duas correntinhas que eu fiz pra virar aqui. Então, faço um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer uma, duas correntinhas. E vou partir pra segunda folha. Nela, vou fazer oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Mais uma pra gente subir. Volto fazendo pontos baixos nessas oito correntinhas. Então, dois, três pontos baixos. Um, quatro, cinco, seis, sete, oito, seis, sete, oito, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos baixos. Faço duas correntinhas pra virar. Venho aqui do outro lado. Começo com um ponto baixo. Um meio ponto alto. Um, dois, três, quatro pontos altos. Sobrando só dois aqui, eu vou descer de novo. Vou fazer um meio ponto alto. E um ponto baixo. Duas correntinhas pra virar. Um ponto baixo. Um meio ponto alto. Vou fazer do mesmo jeito que eu fiz do outro lado aqui. Uma. Duas. Três. Quatro. pontos altos. Um meio ponto alto. Um ponto baixo. E pra finalizar, faço um ponto baixíssimo nessas duas correntinhas que eu fiz aqui pra virar. Um ponto baixíssimo. Pronto. Já temos duas pétalas prontas. Nós vamos para a terceira pétala. Uma. Duas correntinhas. E mais seis. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. E mais uma pra subir. Volto preenchendo essas seis correntinhas com pontos baixos, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E vou fazer ela do mesmo jeitinho que eu fiz a primeira, ó. Faço duas correntinhas pra virar. E faço um ponto baixo. Um meio ponto alto. Uma. Duas. Dois pontos altos. Um meio ponto alto. Um ponto baixo. Uma. Duas correntinhas pra virar. Mais um ponto baixo. Um meio ponto alto. Um meio ponto alto. Duas. Dois pontos altos. Um meio ponto alto. Um ponto baixo. E pra finalizar, um ponto baixíssimo aqui. Agora, pra fazer o acabamento e unir as três pétalas, eu faço o seguinte, ó. Faço um ponto baixo. Da folha do meio aqui, que é a maiorzinha, eu vou fazer um ponto baixo dentro dele. Redificando aqui, ó, uma correntinha, mais um ponto baixo, aqui nessas duas correntinhas da folha maior, que eu fiz pra virar. Faço mais uma correntinha. E finalizo com um ponto baixíssimo aqui nessas duas correntinhas da primeira folha. Finalizo com um ponto baixíssimo aqui, e corto o meu fio. E pronto. Assim está pronta a minha folha tripla, tá? Já eu volto pra explicar pra vocês uma forma diferente da gente fazer um acabamento nela, pra ela ficar juntinha. Pra gente costurar e juntar ela aqui, ela fica bem bonitinha também. Essa folha também tem uma forma diferente da gente fazer um acabamento. A gente vai utilizar uma agulha pra tapeçaria, sem ponta, pra você não furar o dedo enquanto você estiver fazendo. E eu vou mostrar pra vocês um acabamento, ó. Eu vou introduzir a agulha aqui por trás nesse pontinho, ó. Vou escondendo ela, ó. Escondo aqui por trás. Passo por dentro desse ponto baixo. Passo por baixo desse fiozinho aqui. E agora, eu vou costurando em zigue-zague aqui, ó. Pego aqui, ó. Por dentro desse ponto. Por dentro do outro ali, ó. Observe. Introduzo a agulha. Agora, eu volto. Ó. Sempre em zigue-zague. Eu vou fazer isso por três pontinhos, ó. Eu fiz nesses primeiros. Tô fazendo nos segundos agora. E vou finalizar nos terceiros aqui, ó. Tá? Eu volto. Pra não precisar arrematar o fio pra ir pra costurar o outro lado, eu volto aqui. Pelos mesmos pontos onde eu comecei. Escondo a linha por baixo desse ponto baixo aqui. Passo por baixo desse fiozinho aqui. E vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Introduzo aqui por dentro desse ponto. Por baixo aqui dele, ó. Por baixo aqui dele aqui. E vou fazendo o zigue-zague por três conjuntinhos de pontos aqui, ó. Terceiro. Volto. Volto de novo pra lá. E agora, eu vou esconder. Vou arrematar. Esconder o meu fio e vou arrematar. Escondo aqui por baixo. E escondo por baixo aqui dessa carreirinha de pontos baixos que eu fiz na folha maior. E agora, é só cortar. Quanto mais vocês esconderem aqui por baixo, melhor. Mas assim já tá bom. Já dá pra gente perceber. Reparem, ó. Que ela fica meio dobradinha. Meio tipo uma conchinha, ó. Você pode deixar ela assim, tipo uma conchinha. Que ela dá um detalhe bem bacana no artesanato que você for utilizar. Ou você pode passar ela a ferro. Deixar ela bem retinha, como tá essa daqui. Tá? Essa aqui, só você espichar ela bem, ó. Ela fica bem retinha também. Pra colar em peças, pra fixar, pra aplicar ela assim, ela fica mais bonitinha. Mas em forma de conchinha também, ela dá um acabamento bem bacana ao seu artesanato. Espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se no canal. Curtam a minha página no Facebook. E sigam o meu blog. Um abraço pra vocês e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí